Fala meu povo, ae, fim de ano chegando, já é, cara, falta muito pouco pra 2019 acabar, vai 2019, vai, que inferno, ainda falta uma semana, me dá um ranço, ele é grudentinho, ai, mas me dá uma agonia essa última semana do ano, que a gente não sabe muito bem o que fazer da vida, caraca, hoje, o Panda falou três vezes, precisamos ir no mercado, e eu com a minha cabeça assim, mas o mercado não tá aberto, porque deu Natal, eu acho que nada mais abre até o ano que vem, sempre assim, eu fico confusa com o fim de ano, mais uma vez, Cris se confundindo com os dias, eu fico muito confusa, gente, que esse rolê de Natal e Ano Novo não dá certo pra mim, não, eu fico confuso com férias, é, não sei fazer, parece que é feriado todo dia, não sei administrar férias muito bem, porque aí eu tô ali vendo série, e aí sento aqui e gravo um videozinho, e pipipipipopopó, é isso, sabe, pipipipipopopó, e eu fico aqui sem saber o que fazer, bom, ontem a gente postou aqui no canal um vídeo com as nossas séries favoritas, da HBO, com o Davi, da HBO, que foram as séries do streaming e do canal da HBO, que saíram esse ano, e aí nós selecionamos as nossas favoritas, lembrando que a gente tá fazendo alguns álbuns de retrospectiva, de tudo que rolou em 2019, no mundo do entretenimento, lá no nosso Instagram, então se você ainda não segue a gente lá no Instagram, arroba coxinha nerd, vá lá seguir que tá muito legal o conteúdo desse fim de ano, e hoje vamos falar da descontrolada. É, porque assim, ontem falamos da comedida, só deu tiros certos, vários tiros certos, aí fica fácil. É uns tirinhos errados ali também. Mas é só pra não falar que ela foi perfeita sem defeito, entendeu? Mas agora a Netflix, ela é tão descontrolada que ela vai ganhar dois vídeos nesse fim de ano, um com as séries que a gente mais curtiu primeiras temporadas, porque a gente teve que eliminar as séries de, porque senão gente, a gente ia passar a vida falando de Dark, The O-A, todas as séries que a gente ama e que voltaram esse ano pra Netflix, The Crown e tudo mais. Aí até, já tô aqui metade do vídeo falando só do que não é pra falar. Mas a Netflix vai ganhar o vídeo então, das melhores primeiras temporadas, na nossa opinião, não estou dizendo que somos aqui o Oscar de nada, é só a nossa opinião. E ela pode ser diferente da sua, que está tudo maravilhosamente bem. Boa. E ela vai ganhar um segundo vídeo de as séries canceladas de 2019, porque eu fui fazer a lista, e vocês não estão entendendo do tamanho da lista de série cancelada pela Netflix esse ano. É o Apocalipse das Séries. Entendeu? Netflix, tu tome tento nessa tua cara, sabe? Ah, não tem esse tempo não. Eu lembro que a gente no meio do ano fez um vídeo de Apocalipse das Séries. Foi. Mas eu comento mais no próximo vídeo. Depois a gente comenta. Vamos começar, tem um álbumzinho lá do Instagram, se você quiser, olha, gente, botei Geraldão na capa, porque sem maturidade. Se vocês forem observar a nossa timeline do Instagram, temos bastante Geraldão por lá. Nossa, é muito Geraldão. Porque não estamos tendo maturidade mesmo, acontece, vida que segue, temos todos que aceitar isso. Vamos lá. Vamos começar a nossa lista, porque são 15 séries em que amamos as suas primeiras temporadas. Mas nem todas, mas tem mais séries aqui, nessa postagem aqui. E nós selecionamos as nossas 15 favoritas. Bora lá, primeira leva. Vamos lá. Sex Education. Adorei. Pra mim essa série, ela foi um cristalzinho. É, ela é inteligente. Sim. É uma história bem contada. Educativa, como diz o próprio nome da série, ela tá ali realmente pra educar a galera. É, e é como você consegue transformar uma narrativa simples, né? Sim. Não, e é que ela quebra muito o paradigma. Tem coisa ali que a gente assistia, e cara, a gente já passou dos 30 anos. A gente assistia a série, e a gente ficava assim, caraca, que idiota. Eu era assim. Eu era idiota. A gente fazia isso o tempo todo. Isso é coisa de, é a revolta dos nerds. É verdade. As pessoas vão falar, tipo, velhos. Enfim, acontece isso. E a segunda série que a gente amou também foi Kingdom. Kingdom. Vou fazer o mesmo esquema do vídeo de ontem, vou deixar todos os links de playlists e vídeos aqui na descrição desse vídeo. Então, todos os vídeos que a gente comentou, todas as séries que a gente comentou em 2019, vai ter link aqui embaixo. Interessante, né, essa série Kingdom, porque assim, repassando rapidamente, ela não conquistou de cara, a gente teve que insistir. Ela é muito engraçada, gente. Zumbizinho, ó. Zumbizinho. Zumbizinho, nada. Desesperador. Então, mas depois de quando você se acostuma com o estilo, que aí ela vai começando a ficar bom e acaba. É, gente, porque é, tipo, terror japonês em forma de zumbi na Netflix. É muito doida essa série. É muito doida. Mas ela é boa. Ela é muito doida que fica bom. Fica bom, fica bom. No fim fica bom. No fim fica bom. Depois, dessas quatro aí, a gente só escolheu três. Aquelas descontroladas, que nem a Netflix. Escolhemos Osmoses. Ah, não, pera. Sempre Bruxa. Sempre Bruxa é maneiro. Então, no vídeo de Sempre Bruxa, você fala que é uma seriezinha adolescente comunzinha, assim, que você achou legal, mas não foi boa. Depois de digerir bem essa série, ficou bom. Eu aguardo a segunda temporada. Tomou o estomazinho, a série ficou boa pra você. É, mas olhando a cara deles ali, agora... Então, é uma série, se eu não me engano, eu não lembro agora, se eu não me engano, a Argentina. E ela é de uma bruxa que viaja no tempo através da fogueira. E ela discute ali aquele período do queimem as bruxas. E ela vem pro tempo atual, em que tem celular, e ela fica confusa. É malhação com bruxa, em viagem no tempo. Eu gosto. Não, já diz isso que eu falei. Eu gosto, eu gosto. Não, não, não. Mas eu gosto. Eu faço o vídeo falando que é legal. Se você quiser perder seu tempo, perca seu tempo. Perde se quiser, ué. O tempo é seu. Eu perdi e fiquei feliz. Eu perdi e não fiquei tão feliz assim. É isso aí. Osmosis é aquela série que vai numa vibe meio Black Mirror, meio... Qual é o nome daquela que tem a Emma Stone, que também é de... Ai, gente, esqueci... Maniac. Maniac, Black Mirror. Tem aquele episódio de Black Mirror, do percentual também de pessoas. Então, Osmosis é uma série que ela é um pouquinho assim, do louca da tecnologia. Ó, dois irmãos. Eles inventam um aplicativo com base numa tecnologia para curar o quê? Isso, o Alzheimer da mãe, mas por conta de lembrança, conexões... Enfim, eu gostei bastante da série. É, eu também gostei. Eu acho que eu gostei. Tem uns personagens bem interessantes. Tem um cara que é andrógeno. É bem legal, assim. É uma série bem legal. Eu gostei bastante. É, o cara que é andrógeno é legal. É, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar os links todos aqui na descrição. E fala também sobre anarquia, sobre revoltas de massas. Tipo, é legal. Tem uns personagens que ficam meio chatos, mas todo rolê tem alguém que fica chato no meio do caminho. Então, normal. Acho que muitas pessoas acham que a gente ficou chato no meio do caminho. Também. Vida que segue, gente. Ah, todo mundo fica chato. Todo mundo. Na vida, gente. Todo mundo. Depois volta a ficar legal. E tem o Escolhido também, que é uma série brasileira. Que é a que a gente ficou em dúvida. Do Dracom e da Carolina Munhoz. Eu adorei. Eu adorei em nível épico, assim. Eu adorei muito. É, eu fiquei um pouco em dúvida. Já saiu a segunda temporada na Netflix. A gente ainda não assistiu, porque saiu agora recentemente. A gente estava no trelelê de Comic Con. Isso. Mas em breve a gente assiste. Próxima leva. Umbrella Academy. Maravilhosa. E vou dizer uma parada pra você. Eu fiquei muito confusa com Umbrella Academy. Por quê? Porque o elenco veio na Comic Con do ano passado no Brasil. E aí eu estava na minha cabeça que essa série era de dezembro de 2018. Quando eu fui ver, tipo, sei lá, maio, abril, foi mó tempão depois da Comic Con. Eu fiquei, meu amor, demorou, hein, Netflix? É, demorou. Mas é muito boa essa série. Mas é um risco, né, cara? É um risco. Mas é aquela parada. É um risco trazer pessoas que você ainda não conhece. É. Só que depois que tu conhece e é um sucesso, é difícil de trazer. Não, mas em Umbrella Academy eles tinham a segurança de que tem um brasileiro no projeto. Ah, verdade. E todo mundo já conhecia as HQs, todo mundo era fã. Então meio que era... E tem também a nossa maravilhosa... Esqueci o nome de todo mundo agora. Mas tem todo mundo que é incrível aí. Esqueci o nome dela, gente. Como é que eu posso ter esquecido o nome dela? A violinista. Ai, que nervoso. Pra sempre agora, gente. Ai, nunca mais eu vou lembrar o nome da garota. Então não vai procurar o nome da garota. Não, não vou. A Ordem. A Ordem. Chato. Não, não tá na nossa lista a Ordem. Não tá. É tão chato que não tá na lista. Pula a Ordem. Nossa, é muito chato. Pula. Adolescente. Demais. Coisa mais linda. Coisa mais linda é a minha série Cristalzinho Brasileira na Netflix. Eu acho incrível. É bonita mesmo. É o Rio de Janeiro que eu amo. A paleta de cores da série Eu Fico Apaixonada. Então, tinha as cores que a gente via na infância. É. É um Rio de Janeiro bossa nova. É um Rio de Janeiro que você anda pela praia de Copacabana ouvindo Tom Jobim, sabe? Você acha que você pertence a laços de família. E que em algum momento alguém vai gritar Helena e é você. Sabe? É isso. Coisa mais linda é isso. E eu sou apaixonada por essa série. Love, Death and Robots não está na nossa lista. Não colocamos na nossa lista. Porque a gente não acha... Tipo, ela é boa, mas não é. Tipo, ó, meu Deus do céu. Tem coisas melhores. Tem pedaços bons. É. Mas se você pesar o todo... Não é tão perfeito. Tem mais pedaços tanto faz do que pedaços bons. Exatamente. Mas assim, é um trabalho digno. Digno. De ilustradores e animadores. Curtas incríveis. Incríveis. Que eu acho que a Netflix tem que fazer mais isso. Todos os streamings tem que fazer. Pegar os curtas vitoriosos aí de premiações e festivais e transformar numa temporada maneira. Isso é legal. Isso é incrível. Isso é legal. Vamos lá. Temos The Society que não botamos na nossa lista. Não, é chato. Porque é preguiça. Não, mas é chato. Então, esse ano, 2019, foi o ano de séries adolescentes na Netflix. Eles estavam fazendo testes aleatórios por lá. Isso. E esse foi um deles. Ok. Vamos ver a segunda temporada pra ver se presta. Ah, atores ótimos. Só que... É. Raising Dion. Cristalzinho também. Maravilhosa. Gente, não tem problema. E não dão o valor da série. Exato. Ah, cara. É muito apaixonante. Muito, muito, muito. O final é um pouco clichê, mas não tem problema. É baseado numa graphic novel também, que o Michael B. Jordan, que faz parte da série, leu e ele falou, meu Deus do céu, tem que fazer essa série. E ele escolheu o papel dele e ele que escolheu tudo. Ele é um dos produtores. E eu fiquei apaixonada por Raising Dion. Eu tava viajando quando eu vi essa temporada pela primeira vez, aí eu te liguei e falei, boa vez, essa série que é maravilhosa. Aí ele viu. Assistam Raising Dion. Muito boa. Daybreak não tá aí na lista, porque eu esqueci de botar na lista. Mas Daybreak é uma das minhas favoritas desse ano também. Só que ela já foi cancelada. Então entra pra próxima lista. Melhor em Netflix. Não, entra pra próxima lista. No outro vídeo. Entra na próxima lista. Uma me irrita. Mas é uma ótima série. É, uma Netflix me irrita. Inacreditável. Pulou The Island mesmo de tão ruim que ela é? Sim, nem falei dela. Nem vai falar, né? Não. Inacreditável. Inacreditável, perfeita, sem defeitos. Tem um vídeo meu de textão aqui no canal que tenho muito orgulho. Isso daqui é um meio coração pra vocês. Eu boto outro. É, eu tenho muito orgulho desse vídeo. Quase chorei nesse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quase chorei e eu sei que fiz muita gente chorar nesse vídeo também. Eita. Mulheres, vejam esse vídeo de Inacreditável. E se você não conseguir chorar, você comenta lá. Vejam Inacreditável também. Que é uma série zona, hein? Nossa. Baseada em fatos reais. Série zaça. Só tapa no meio da nossa força. Não, e fora que é um drama policial lindo. Maravilhoso. Com essa atriz incrível que eu adoro. Poderosíssima. Vai. Diz que Pra Matar a gente não assistiu ainda. Mas tá falando que é bom, né? É, todo mundo tá dizendo que é legal. Olha, Love, Death and Robots. Que preguiça, gente. Eu errei na legenda. É o Ctrl C, Ctrl V. É Olhos que Condenam. Olhos que Condenam. Olhos que Condenam é uma série, minissérie, na verdade. Tá na nossa lista, né? Baseada em fatos reais da Netflix. E é uma das séries que mais me machucou emocionalmente em 2019. E eu acho que por isso ela deve ser considerada uma das melhores da Netflix desse ano. Maravilhoso. Já ganhou prêmio. Acho que vai ganhar mais agora no começo do ano. Merece. Eu tô, tipo, apaixonada demais por essa história. Quer dizer, não pela história, porque a história é um lixo, né? Porque seres humanos... Mas histórias lixas precisam ser contadas. Porque se você não lembra o seu passado... A gente precisa amadurecer e crescer. Você tende a repetir os erros do passado. Assistam Olhos que Condenam na Netflix, mas prepara o estômago. Como diria Hércules Ourinhos. É tenso, é tenso. Bora lá. Crônicas de São Francisco ainda não assistimos. Mas essa foto me deu vontade de assistir. É, essa foto me deu vontade de assistir mesmo. E The Politician, também série cristalzinha da Netflix. Maravilhosa. Ryan Murphy, incrível, fenomenal. Chegou com dois pés na porta, assim, da Netflix e falou... Vrau! É. Esse é meu escritório. Montou a mesa dele, sentou e a gente fica só batendo palmas assim, ó. Não, e é incrível que eles utilizaram pela primeira vez um ator clone, né? É. Porque esse ator que tá no meio é a cara do somebody say! É verdade. Só que novinho, né? Enfim, esse trio é sensacional, essa série tá maravilhosa, a história é incrível. Nossa! Uma vibe meio... Eletrizante, meio 24 horas. American Crime Story do Versace. Mas, enfim, é... Assista. The Politician é uma obra de arte dentro da Netflix. É verdade. Apenas assista. Parece que é um quadro, uma obra de arte, um quadro de movimento. Sim, sim. Próximo. Temos Nós Somos a Onda. E aí, aqui eu vou abrir um parênteses de meia-culpa. Nós assistimos Nós Somos a Onda na época que lançou. E a gente não fez vídeo. E até hoje tem gente que cobra esse vídeo aqui no canal. É sério? Eu lembro de a gente ter feito. Então, me cobraram umas três vezes essa semana no Instagram. E aí eu fui procurar o link no YouTube pra mandar pra pessoa e não tinha não. A gente cagou na cabeça de todo mundo mesmo. A gente só assistiu e falou, obrigada Netflix. E saiu. Foi só pela diversão. Foi só pelo rolê. Mas a gente vai gravar um vídeo de Nós Somos a Onda, sim. Uma onda. Nós Somos a Onda, sim. Porque eu quero falar sobre essa série de verdade. Eu tenho coisas aqui empeladas na minha garganta. Caraca, eu jurava que eu tinha falado. Então, essa semana ainda sai um videozinho aí de Nós Somos a Onda pra vocês. Que tá na nossa lista. Naquele rolê de... Como é que é? Sem Tempo, Irmão. Ah, tá. A gente não teve tempo de fazer o vídeo. Ah, tá. Entendeu? Ninguém tá olhando. Série Brasileira com a Kéfera, a Júlia Rabello e esse Lamyogla, Lamyogla. Não lembro o nome desse menino nunca. Vitor Lamyogla, Lamyogla. Não lembro. Galiaço. Não. Lamyogla. Não lembro sobre o nome desse menino. Mas é uma série muito divertida, gente. Não, os atores surpreenderam. Sim. Porque o roteiro dessa série e a direção dessa série... É muito bom. Cara, eu acho que é o... É do Daniel Rezende. É o supra sumo do que é direção e roteiro no Brasil. Que coisa gostosinha. Porque eles pegam... O diretor. Ele conseguiu pegar o melhor de cada ator. E potencializou. E potencializou numa história coesa. É. Fechadinha. É. Nossa, cara. Sim. Parabéns. O Daniel Rezende. Parabéns pro Brasil. Só sucesso, gente. Aliás, séries brasileiras na Netflix esse ano. Sério. Na nossa lista tem três. O Escolhido, Coisa Mais Linda. E ninguém tá olhando. Só sucesso, decrítica e audiência. Todas primeira temporada. Sim. Maravilhosas. Incrível demais, gente. Parabéns. Parabéns. De verdade. Orgulho do Brasil. É tetra. Não. É três ainda só. Não é tetra. Tetra é quatro. Bora. Bora lá. Temos The Witch. Campeão. Acho que foi bom, né, gente? Tã, 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 tã. Tem The Witcher, gente. Ela é indiscutiva. Eu vi algumas pessoas falando, ai, mas a timeline. Ai, mas nem é isso tudo. Não nos importamos. É. O que que acontece? Não foi feito pra você. a série, ela é a série com a melhor classificação no IMDB da Netflix na história da Netflix e a gente não pode esquecer que a Netflix já nos deu Stranger Things já nos deu Dark, já nos deu The Way, mas cagaram na cabeça de The Way mas isso eu vou falar no outro vídeo eu vou gastar 10 minutos do próximo vídeo falando de The Way tá bom? faro pipoca quando vocês verem no título assim séries canceladas em 2019 pela Netflix vocês preparem a pipoca e o lenço porque a gente vai sapecar a cara da Netflix nesse vídeo, mas falando de The Way, de The Way não já quero falar de The Way, meu coração não se aguenta The Way, forever The Witch, eu tô descontrolada com The Witch, é só isso que eu tenho pra dizer eu tô muito descontrolada eu só penso em The Witch ela tá caçando o jogo a gente não tem tempo nem pra ler o livro não tem que ela já comprou é, eu quero tudo já comprou o livro já leu dois capítulos comprou o ebook, né leu dois capítulos e largou porque não tem mais tempo pra isso não, eu vou ler tempo tem, né tem, agora eu tenho tempo agora tu de férias tu pega por dia mas eu quero muito jogar eu quero muito jogar não sei porque eu detesto o jogo assim mas eu quero muito jogar The Witch porque eu quero sei lá você quer controlar o Geraldo você quer controlar o Geraldo e a Yennefer tipo, o Geraldo vai tomar banho eu posso jogar com a Yennefer? galera que jogou conta aí pra mim ela é só não é The Yennefer é The Witcher mas ela é Witcher também não, ela é feiticeira ela é sorcerer ela é sorcerer ela é mate The Yennefer eu quero o jogo The Yennefer obrigada Netflix ah, não quero jogar mais The Witcher mesmo não agora eu quero o jogo The Yennefer é isso ranço cara, que inferno tem que ficar jogando com o Geraldo só porque ela se esfregando nos unicórnios tudo é, tô de olho olha só se esfregando nos unicórnios tudo deixa eu te perguntar tu vai jogar com o Geraldo eu quero jogar com a Yennefer agora calma não quero mais o Geraldo tu sabe que o Geraldo tá destinado a ficar com a Yennefer de alguma forma não sabe pelo menos a série entregou isso tu como o Geraldo pegaria outras mulheres? não ai, caraca cara tu pede o melhor do jogo o Geraldo na minha mão ele vai ser monogâmico com a Yennefer que ranço tem que ficar pegando mulazinho em tudo quanto é taberna ah, me respeita o Geraldo vai tomar banho a cada taberna, né vai ser o Geraldo mais celibatário do universo e mais limpo mais limpo mais cheiroso o Geraldo vai entrar na estalagem e as pessoas vão falar hum, cheiro de rosas e o Geraldo vai falar sim eu uso monange de graça essa publicidade aqui avocalipse V e Virgin River que tá todo mundo mandando eu assistir Virgin River aí eu olhei a capa desse negócio eu falei gente, parece romances Bianca Sabrina de banca de jornal ai, como é que é o nome daquela série que era o nome de um lugar Tree One Tree Hill não é One Tree Hill, não é One Tree Hill que era Lances da Vida não, não, não era de um lugar era o nome de um condado eu não vou lembrar que era das árvores ah, não lembro eu não lembro as árvores as árvores são monosas é Senhor dos Anéis que tem as árvores mas são entes, na verdade gente por gentileza dois pedidos primeiro pedido Netflix se controle porque no ano que vem tu tem que continuar um monte desse rolê aí tu tem que entregar coisa nova pra angariar público novo e tu ainda tem as coisas que não estão aqui que é tudo série meio acabada ô Netflix tu trabalha em 2020 olha um monte de pendência que tu tá deixando pra sua vida vamos fazer diferente esse ano o que? Netflix pega leve ano que vem mas olha a quantidade olha se ela não lançar coisa nova presta atenção se ela não lançar coisa nova só aqui tem mais de 20 séries que ela entregou primeira temporada é, mas meio que a gente a gente já tá falhando nos que ele lançou se lançar mais Cris vai ser tenso comenta aí pra gente quais foram as suas séries favoritas da Netflix em 2019 primeiras temporadas eita eita caramba peraí quando a mente me tirou do vídeo foi mal entendeu? ele quer que eu calhe a minha boca vamos lá então comenta aí comenta aí quais são as séries que você mais curtiu de primeira temporada na Netflix esse ano obrigada a todo mundo que tá curtindo aqui nosso especial de fim de ano espero que vocês estejam gostando dos vídeos e das postagens lá no Instagram também assista nossos stories que a gente tá de férias mostrando tudo que a gente tá fazendo eu tô mostrando nada é deitado fazendo o cachorro eu tô mostrando tudo deixa as pessoas assistirem nossos stories é mas como é que pode eu dizer pras pessoas assistirem e ele dizer que não estamos mostrando nada ele trabalha na mesma empresa que eu vamos conversar sobre isso aqui que como assim então assiste assista nossos stories é porque eu fiquei fazendo carinho no cachorro é porque eu só fiquei fazendo carinho no cachorro e no meu afiliado foi isso que você fez o dia inteiro foi mesmo então pronto tá tudo o que você fez no dia de hoje beijo e até a próxima tchau tchau cara de pau tchau tchau tchau